O Blue tem um filho, e pra não deixar o filho triste, ele vai fazer de tudo. E essa animação foi criada por RonstrompBR, link na descrição. Nossa, eu não sabia que o Blue gostava de X salada, velho. Ah, esse sanduíche parece delicioso. É a sua vez, Blue. Oxi, essa daqui é a namorada do Blue. Então, esse aqui seria o filho do Blue? Como assim? Tá falando sério? Eu tô falando sério. Garoto, vamos passar um tempo com seu pai, velho. Eles são tão fofos juntos. Aqui, vamos montar uma torre. O Blue adora esses cubos, né, velho? Por isso que na primeira noite, ele fica sempre doido quando a gente pega os cubos dele lá na noite 1. E ele fica atrás da gente, né? E ele tá com seu filho tentando montar uma torre. Só que ele nunca consegue construir essa torre. Ele sempre derruba. Olha lá. A torre caiu. Eu não fui vindo pra isso. O que eu faço? Eu odeio isso. Eu já resolvi. Você melhor, vai. Ah, o Blue conseguiu. E ele tá com fome. Um pouco de fome. Ah, comida? Ah, certo. Não, não, Blue. Não mexe, não, Blue. Não faça isso, velho. Se o Blue pegar o hambúrguer do laranja, com certeza ele vai ficar muito bravo, velho. Porque o laranja sente fome toda hora. Ei, cara. Se liga dos meus movimentos de dança. Olha lá. Tá tentando distrair o oranje. Ah, pegou, pegou. Ah, me deixa aqui. Ah, você se acha esperto. Não, não. Eu devia ter visto a cara dele. Não, não, não. Oh, não, não, não. Olha o Green agora. Não, não, não. Oh. Tá preparado, filho? DJ, é bonito. Agora. Funcionou. Nós somos muito bons nisso. Véi, como eu sempre falei pra vocês, o Blue, pelo menos pra mim, ele tá muito magro, velho. O Blue, ele é mais gordinho que isso aqui, não é? E aproveita já pra deixar o like nesse vídeo, hein? Eu tô vendo vocês, pessoal. O que você tá falando? Você tá pensando no que eu tô pensando? Como é que você tá, cara? Não vão brinchar comigo. Você não consegue me pegar. Nossa, o Blue, realmente o Blue tá parecendo um bebê, velho. Tá parecendo uma criança. Ele tá perturbando todo mundo. Ele perturbou o oranje. Agora o purple, o green também, né? Você tá preso. Coitado do purple. Olha pra aquele cara lá. O que tá acontecendo? É o red. Ah, tive uma ideia. O red. Ai, o que vocês querem? Seus experimentos são bobos. Repete, se te perguntei. Foi mal, doutor red. Consegue me explicar isso, purple? Essa foi boa. O que você tá fazendo? Meninos, estou brincando muito, filho. Sim, eu não quero ir embora. Só brincando. Ó, se vocês repararem também, o filho do Blue não tem um olho, velho. Agora, por que será que o filho do Blue não tem um olho? Já nasceu sem olho? Minha paz do mundo. Hora de dizer tchau pro papai. Te amo, garoto. O seu filho nos causou problema. Nossa. Meu filho? O que você fez? Você vai ter o que merece. Eu não sei de nada do que eles estão falando. Eu acredito no meu filho lindo. O que? Sério? Tchau, filho, perdedores. Inacreditável. Eu sinto falta da minha família. Como será que eles estão hoje? Eu sou um monstro. Eles provavelmente não me reconheceriam. Nossa, esse aqui era o purple, velho. Olha só que legal. Tá falando sério? Vamos ver, olha só. O purple tá sentindo falta da sua família lá. Minha família. Como será? Olha só, esse aqui então era o purple. A mãe do purple tinha o cabelo roxo também. E o pai do purple era esse cara bigodudo, velho. Com o celular na mão. Aqui eles estão hoje. Eu sou um monstro. Eles provavelmente não me reconheceriam. Então essa era a peça que tava faltando, não é? Parece que eu tenho trabalho a fazer. Nossa. O Red é muito maldoso, velho. Eu me perdi. Olha só aquele cubo roxo. Vai ser pego pelo rádio. Bom, e se eu... Te peguei. Você não tem escapador agora. Me solta. Pra onde tá me levando? Onde é que eu tô? Eu tô amarrado. Nossa, coitado do purple, velho. Eu tô com medo. Operação de transformação quase completa. Nossa, e vai trancar ele no duto. O que é isso? Nós temos novos podes. Onde foi que eu errei? E aí, roxinho? Olha pra você. Vai ficar preso no porão pra sempre. Não tem nada pra mim. Pega o cubo. Tadinho do purple, né? É todo seu. Ah, sério? Uou. Olha, ele deu o cubo roxo pra ele. Vou brincar com você. Essas crianças estão sempre brincando. O cubo vermelho. Você não merece isso. Mas eu não tenho nenhum amigo. Claro, você é mal. Eu tô um pouco nervoso por meu primeiro dia de aula. O Blue indo pra escola? Peraí. Quem é que tá na aula ali? Vamos ver. Vamos voltar aqui. Vocês viram? Eu tô um pouco nervoso. Vou dar uma pausa aqui. Vamos ver quem é que tá. Olha só. Tá o Red. Tá um Roblox aqui. Tem um Bacon Hair aqui também. Outro menino. O Green. O Orange também tá aqui, velho. Tem que ser que o meu personagem do Roblox ia estar aqui. Mas não tá não. É aqui? Ih, tá zoando o Blue. Ah, por que você não tá rindo? Isso é por causa do meu olho? Eu não consigo mais. Tá por causa do olho dele? Tá, né, criançada? Senhor Blue, é a sua vez. Nossa. Eu acho que ser resposta... O Blue vai saber responder? Isso é muito triste. Você tem uma hora. O teste? Ah, cadê meu lápis? Ele tem uma hora pra fazer esse teste. Ele não vai parar de encher meu saco. Um sinal. Todo mundo... Nossa, tadinha do Blue, velho. Ei, me dá isso aqui. Ei, Blue. Isso aqui também. Ah, minha comida. Ele tem a voz do player. Quem faria isso aí? Olha pra você. Porque eles são tão maus, Jair. Nossa, o Blue tá sofrendo bullying, velho. Eu não acredito. Os alunos estão atacando o lanche dele na cara dele. Estão rindo dele porque ele não tem um olho. Estão rindo dele porque ele não sabe responder umas perguntas na escola. Olha só. Eu não gosto disso. Eu odeio a escola. Parem, por favor. Parece que temos um pequeno trabalho. Deixa comigo. Deixa de paz. É amor. Ahn? Você me ajudando? O Red ajudar o Blue? Estranho, né? Como estou, o Red? Ahn? Blue? Vem aqui. Qual que é o resultado desta coisa? Vamos ver se o Blue vai saber responder. Olha pra cá, Blue. 68. Maravilhoso, senhor. Eu sou orgulhoso. Eu amamos Blue. Eu amamos Blue. O Blue tá aparecendo comigo na escola, velho. Tá só colando. O que você vai fazer com a gente? O que eu posso fazer com ele? O Red vai fazer. Já sei. Ele tá trocando as cores dele, sei lá. O que vai acontecer? Realmente tá funcionando. E agora? O que aconteceu com o Blue? Oxe, o Blue. Ele é perfeito. O Blue, peraí. O Blue, ele virou o Orange misturado com o Purple, com o braço do Green. Doideira. Ele é perfeito. Eu tenho uma missão especial pra você. Tem que pegar o player. Ah, e só falta um... Oba! Eu sou bom nisso. Aí está você. Vem daí. Mexa pra lá. Nossa, que Blue estranho. Eu vou encher isso aqui. Não vai escapar, garoto. Eu ainda tô ouvindo aquele barulho. Eu já me cansei desse garoto. Não. Aqui tá ficando estranho. Pera. Isso me lembrou de antes. Ah, as baterias. Cadê os outros? Não apareceu o Green. Tá muito fácil essas tarefas. Sabe por quê? Porque não tem o Green, não tem o Orange. Porque o Red misturou o Blue, o Purple, Orange e Green. Então só tem o Monstro. Aqui não tá falando nada. Lute pela sua... O quê? Oi, amigo. Aí a mistura deles. Por favor, não! Vamos pegar ele. Eu não sabia disso. Eu vou me esconder aqui. Ai, eu sempre perco ele. Ah, não. Ele me achou. O que é essa foto? Você viu? Olha só. Vocês sabem que o Blue, ele não enxerga, né? Quando a gente coloca a caixa. Mas olha aqui, ó. Ele conseguiu pegar o Player. Mesmo dentro da caixa. Por quê? Eu descobri aqui, ó. Porque ele tá com o braço do Green. E pra quem não sabe, o Green, ele pode pegar você dentro da caixa. Pelo menos fizeram isso na animação. Ficou muito top. Ele me achou. O que é essa foto? Eu acho que eu me lembro disso. Eu imploro. Não me machuca. Pegue ele. Agora. Calma. O Red é muito mal. Você não lembra? Nós éramos amigos. Sempre é amigos, né? Não mostre isso pra ele. Não olhe para as fotos. Elas nem são reais. Você é o vilão. Meu Deus. Ele pegou o Red. Não me machuca. É meu amigo. Eu não faria isso com você, amigo. Sabia. Olha. Tá todo mundo aqui. Ah, não. Não tem o Purple, não. Só tinha os três. O Hug? Você não tem como fugir. Eu tô preso. O Blue tá atrás do Hug? Calma. Olha ali, cara. Ai, meu Deus. Ah, Mommy. O Player tá possuído. Vocês viram? Espera aí. Eu tô pensando. Ela é linda. O que você tá pensando? O Blue tá apaixonado pela Mommy Longlegs. Ah, é verdade. Nossa, o Player vai... Ai, cara. Oi, Mommy. Modo destruidor ativado. O Player tá possuído, velho. Algo pra ajudar ele. A alavanca. É, amigão. Sou eu. Olha. Alguém me hipnotizou. Com certeza foi a Poppy. Eu tô compuso. Deve ter sido a Poppy que hipnotizou o Player. Modo destruidor ativado. Tudo está indo para o Planet Zero. Não. Eu achando que foi a Poppy que possuiu o Player, né? Mas, na verdade, foi o Red, velho. Vamos dar uma mãozinha para o Player. Ele ficou ainda mais forte. Boa, Blue. Eu não vou te deixar. Tô tentando. Isso tá me dando nervos. Deixa eu te desamarrar. Salvou a Mommy. Ih, ele vai ficar apaixonado. Não sabe do que está por vir. O Daddy vai amar ouvir isso. O Daddy. Sou eu. Nossa. A minha esposa. O quê? Eu penso que eu tô... Mocagueta, velho. Isso tá me deixando decepcionado. O Daddy é chifrudo. Isso foi muito divertido. Ir, Blue. Foi pego. Vai matar o Blue, velho. Tudo culpa do Red. Foi você. Me dá esse controle. Então foi tudo mentira. O que é agora? Ele vai mostrar a verdade pro Daddy. Estou vendo. O Red tentou machucar a sua esposa. E o Blue conseguiu salvar ela. Ah, eu não sabia disso. Me desculpa, meu chapa. Eu te devo desculpas. Mas o Blue tava querendo a Mommy Long Legg, sim. O quê? Você tem algo pra explicar? Tchauzinho. Eles não vão conseguir me pegar. Tchauzinho. É, mas o Purple vai te pegar. Oxe, então... Eles não conseguiram. Ele entrou numa parede secreta. Ah, ele foi pro Doors. E o Seek vai aparecer aqui, ó. Essa lama aqui, essa parte aqui, parece do Seek, não parece? Aí, ó. Ele mesmo. Você está invadindo a minha casa. Eu não tenho pra onde ir. Vem aqui. Não. Eu tô tão feliz com ele. O que aconteceu? Hora de trabalhar. Outra história agora. Beleza, cara. Já pode descer agora. E aí? Nós terminamos. Bom trabalho, parceiro. Ih, a Poppy, velho. Se você não fosse fofinho assim, é tão chato. Talvez algumas pegadinhas vão animar as coisas. A Poppy vai fazer trollagem. Porque a trollagem da Poppy nunca é boa, né? Vai começar com o Hug, ó. Esquisito. Vamos só. É a Momo. Ela tá usando a fantasia da Momo. Poppy, o Hugo me matou. Me trollou legal. Bom... Vai trollar o player agora. Eu preciso laver. Você tem que ser muito burro pra cair nessa. A Poppy é muito folgada. Lá com eles é... Quem que ela vai zoar agora? Quem que ela vai trollar? Apimentar as coisas. Putz. Agora vai fazer coisa malvada. Opa. Nossa. Essa doeu, hein? Quem? Hã? Oh, Poppy. Foi você de novo? Você trabalha tanto. Eu fiz bobinhos. Eu posso comer? Claro que pode. Vai dar dor de barriga. Ah, colocou pimenta. Hã? O quê? Ele ficou calvo. Ficou calvo. Vocês fizeram meu dia. A Poppy é muito folgada. Com certeza a Poppy vai ser trollada. Eu gostei das trollagens da Poppy. Eu também. Elas estão ficando mais dolorosas. Essa vai ser minha maior vigarice. Não se movam, pestinhas. Poxa. Poxa. Deixa comigo, Hug. Boa, player. Salvou o Hug. Aí já ia matar o Hug. E o Hug ficou curioso agora. Nossa. Agora eu quero ver você escapar, Poppy. Desculpa. Vamos longe demais, Hug. Poxa, a Poppy fica chorando assim. A Poppy é uma maldosa. Saiu do meu quarto. Eu ia trollar ela. Nossa, que legal. Vocês viram? Na hora que ela jogou aqui as coisas, veio a máscara do Homem-Aranha. Um travesseiro. Aí depois veio o quê? Uma caixa. Olha só. Do Five Nights. Um microfone. A máscara do Homem-Aranha e uma régua. Que doideira, velho. Poppy secreto. Outra secreto. Sou eu. Eu era uma criança normal. Ah, história da Poppy. Até que uns caras maus disseram que eu me deixei brincar pra sempre. E disseram que eu era a escolhida. E ela foi transformada numa boneca. Eles fizeram algo horrível e me culparam. Daí me deixaram aqui. Selada por tantos anos, sozinha e entediada. Eu só queria ser uma criança e agora eu sou um monstro. Saiam! Me deixem sozinha. Poppy. Confia em mim? Você não é um monstro? Desculpa ter gritado com você. Você não precisa ficar sozinha. Você pode brincar com a gente. Você não pode colocar veneno nas coisas, né, Poppy? Gente, eu fui longe demais com as minhas trolagens. Nós estamos, kids. Super abraço. Eu não tô lembrando a senha. O Homem. E agora já é outro episódio. O Player e o Hug de novo. Mas que estranho. Ah, eu lembrei. Yeah! Ai, meu Deus. É meu aparelho novo. É tão perfeito. Pega. O Hug tá atrás do Player. Ai, que dor. Quem é você? Eu ia morrer de medo aí, velho. Eu sou o Hug. Ei, não seja mal. Esse monstro vai me matar. Eu só tava tentando ajudar. Eu tenho uma ideia. Olha ele lá. Foi minha culpa. E o Hug tá triste, velho. Coitado do Hug. O Player tá achando que o Hug quer matar ele. Só que na verdade o Hug só quer ser amigo dele. Toma essa, seu monstro. Não, não, pare. Você tá chorando? Player, machuca o Hug. Hug precisa de abraço. Vou dar adeus. É, Player. Precisa de ajuda? Claro. Agora o Player. Obrigado. Mas você é mal. Poderia me perdoar? Agora o Hug ficou feliz, ó. Conseguiu achar um amigo. Sim, é isso aí. E tá vendo outro braço? Parece incrível. Como se tivesse algo... Vixe. Não tem ninguém, cara. Podia jurar que eu sentia alguém. Talvez sua imaginação. Ele tava consertando o braço. Só que é beleza. Isso foi bem fácil. Esse monstro é muito estranho, velho. Eu não consigo entender. O que foi? Eu acho que tem alguém nos observando. Tem e vai querer pegar vocês dois. É o último. Muito bom, Plano. Mas eu acho que esse monstro só quer brincar com eles também. Não quer matar. Ele caiu na armadilha. Tá, agora. Agora vai ver. O que pegamos? Nossa, ele é muito rápido, velho. Olha, eu vejo ele. Ele tá bem ali, ó. Se escondendo. Ele não sabe nem se esconder, velho. E aí? Ele só quer amigo, só. Quê? Parece que ninguém gosta dos seus biscoitos. Oh. Já sei. Ei, Hug. Ele parece meio triste porque ninguém gosta dos cookies. Vamos comer. Nossa, mas será que tá bom esses cookies? Ei, mano. Lá vai. Vamos experimentar alguns biscoitos. Vocês gostaram? Será que tá bom mesmo esse... Não tá bom, não. Sabia. Eles vão ficar com dor de barriga. Todos os meus biscoitos. Vai ter que forçar. Muito bom. Biscoitos deliciosos. Muito obrigado. Aí ele fala. Pega aqui, come o resto dos biscoitos. Biscoitos. O cheiro parece bom. Oh, Kissy. Espero que ele goste. Hug. Biscoitos. Eu que fiz. Hã? Biscoitos. Foi mal. Eu virei errado. Eu tô acampada. Ah, isso é muito folgado, velho. Não se preocupe. Eu te ajudo. Quem é que tá rindo? A Kissy. Ai, é a Kissy. Ai, eu posso ajudar? Oxi. Nossa, mó tapão na cara do Hug. Não. Vai quebrar. Nossa, quebrou. Me perdoa. Kissy. Você quebrou. Peraí. Não, tá aqui. Não vá. Hug. Amigo, você está bem? Ele nem se importa com você. O quê aqui? Ela tá toda triste. Culpa do player. Não consigo ver ela desse jeito. Isso é culpa minha. Tive uma ideia. Um presente. O que que ela vai fazer? Será que é um brinquedo novo? O que foi? Dá isso aqui pra ela. O que será que tem no brinquedo? Foi comprovado cientificamente. Kissy. Hug. Eu tenho um presente pra você. Obrigada. O que será que tem nessa caixa? Se casa comigo? Hug. É claro. O play ajudou o Hug. O play ajudou o Hug. Alguém me ouve? Por favor, me salve. Agora aqui está. Conseguimos encontrar. Oi, Mal. Presa, velho. Obrigado. Ela é igual a mim. Só que rosa. Ela tem uma gravatinha também. Me escuta. O gato tá nem aí pra ele. E aí, P? Eu tenho uma surpresa pra você. Você consegue. Kissy. Eu não vou poder encontrar você. Quem será que prendeu a Kissy, velho? Comenta aí. Será que foi a Poppy ou foi o Red do Rainbow Friends? Tá vindo de lá. Me salve, por favor. Kissy. Ela tá dentro do duto. Você tem certeza disso, amigão? Vem logo. Kissy. Ó. Kissy. Hã? Estamos aqui. Nós sentimos tanto sofrimento. Nossa, o play é mó forte. O que aconteceu? Quem que apagou a luz? A Poppy. Nossa, eu sabia, velho. Sabia que tinha sido a Poppy. Ataque eles, coisa estúpida. Eu não. Era uma cilada. Deve ter como parar ele. A tomada. É isso. Deixa comigo. É só desligar a energia. Player? Onde você... Nossa, não. Ser. Player. O player foi meio lerdo agora. Sabe por quê? Olha só. Ele tem as mãos. Ele consegue usar a mão dele, né? Por que ele não usou a mão dele pra bater no fio? Pra derrubar. Mas não. Ele queria ir até lá, ó. Player? Ele vai ser pego. Onde você tá? Player! Cuidado! Kissy? E a Kissy foi... A Kissy foi pega. Ai, ai, meu braço. Você tá bem, Kissy? Nossa, cortou o braço da Kissy. Hã? Nossa, é afiado. Ah, desligou. O Hug desligou. E aí, gente? Você conseguiu, Hug. Agora, seu conserto. Nossa, se... Pergunta pra quê? Você viu o que o Hug fez? Ele bateu na Poppy, ó. Olha só. Ai, ai, meu braço. Você tá bem? O Hug foi muito esperto agora. Sim. Hã? Ó, olha só isso. A Poppy tá lá no chão, ó. O quê? E aí? Aqui, ó. A Poppy ficou no chão e o Hug arrancou o controle dela e apertou o botão. Aí, destruiu o robô. Gente... Você conseguiu, Hug. Agora, seu conserto. Pergunta pra quê que isso serve. Isso nem é um sinal. Hum, talvez sirva pra... Ih, agora o Hug tá mal. Vem cáí. Não apareça. Hã? Tô achando o que foi, minha imaginação. Eu devo apertar? Acho que eu não tenho escolha. Aqui vou eu. Ih, ih, ih. Ah, ah, ah. Nossa. Na sorte, ele conseguiu bater no Hug. Deve tá quebrado. Hum, potássio. Ah, opa. Ah, não. Você quer um pouco. Eu quero você. Nossa, velho. Vocês viram a boca do Hug? Olha só isso. Eu quero um... Olha aí, só o tanto de dente afiado, velho. A língua dele, a garganta aqui. Você tá louco. Por favor, me deixa sair. Ah, ele furou o olho do Hug. Ainda jogou uma casca de banana no chão pra ele pisar. Vem cá, o Hug. Nem foi tão difícil. Ninguém mexe comigo. O Play foi muito lerdo, velho. Todo mundo tem medo. Essa foi engraçada. Eu tô tão triste. Também, Hug? Com essa boca afiada aí. Quem não fica com medo? Eu... Eu sou o Hug. Hum, Hug? Hug? Ninguém gosta de mim. Mas o quê? Tava precisando de um abraço, Hug? Na verdade, tava. O Play é gente boa, né? Agora, onde é que é a saída? Alguma ideia, Hug? Hug? Sequestraram o Hug. Não tô te vendo em nenhum... Ela ia ter sido a Poppy, quer ver? Você tá querendo me assustar? Eu tenho um amigo. Aparece aí, vai. Poxa, é você. É a Kissy, quer ver? Eu entendo que esteja com medo. Eu também tenho muito medo. Ninguém vai ficar perto de mim. Não, é o Hug mesmo. Mas eu não vou te machucar. Você não vai me machucar? Eu sei que eu sou alto e assustador. Mas nunca vou machucar ninguém. Eu tava procurando por isso aqui. O que será que tem nessa fita? O bebê Hug é muito burro. Ninguém vai... Ah, estão fazendo bully com o Hug, velho. Eu entendo que você queira ir embora. Tá tudo bem, hã? Obrigado, amigo. Era isso que eu precisava. Nossa, velho. Hora de carregar. E o Hug tá possuído, velho. Esse Hug dá medo. Esse Hug dá medo. Hã? Melhor eu meter o pé. Eu preciso daquilo. Não? Não é isso. O quê? Macarrão no bolso? Batatinha frita. Um, dois, três. Nossa, esse Hug dá medo, velho. Sério mesmo. O que que tá rolando? Era pra ser um gato? Eu, hein? Ele abriu a passagem secreta na sorte. Ó, esse Hug aí não dá medo. Isso aí não dá medo. Isso é meu. Sai, bicho feio. Me esquece. Vem aqui, cara. Isso aí dá medo. Isso aí dá muito medo. Isso vai ajudar. Não há para onde fugir. Já era. O Hug caiu. Espera. Por favor, me ajuda. Eu sei que eu fui mal. Uma pergunta pra vocês. Vocês salvariam o Hug? Ou deixaria ele cair e morrer, velho? Deixa aqui nos comentários. Eu salvaria o Hug, velho. Eu salvaria. Eu tô sozinho aqui. Eu não tenho amigos. E eu só quero um abraço. Beleza. Deixa que eu te ajudo, então. Delícia. Nossa, velho. Então, provavelmente, eu iria de base. Porque o Hug, eu achei que o Hug não ia ser malvado assim, velho. O Hug acabou matando o Player. Olha isso. Ele fez uma carinha de dó. Por favor, me salve. Beleza. Deixa que eu te ajudo, então. Nossa. Pensando bem, eu não ia salvar o Hug, não. Obrigado por voar no... Minhas aéreas, Hug. Agora, utilize o... O Player tá trolando o... O Hug. Esse time é a série favorita. É, mas eu amo Chaves. Chaves. Eu também gosto de Chaves. Por trás daquela cena aqui. Chaves. Ei, apareça agora. Acho que uma casquinha vai me acalmar. Parece dele. Nossa, o Player tá muito chato, velho. O Player é muito chato. Relaxa aí, era só brincadeira. Volta aqui. Olha, tá escrito o Hug aqui, ó. Uma brincadeira? Brincadeira? Você sabe como me encher o saco, hein, carinha? Eu achei que o Hug ia matar ele de novo. Pegadinha do malandro. E aí, cara? O quê? Oh, não. Se você tá aqui, quem é que... Kissy. Foi um engano. Eu juro que foi um engano. Você acha que pode fugir com essa? Por favor, não me machuca. Esse é o seu fim. Por favor, não foi intencional. Ninguém mexe comigo. Missy, Missy. Por favor, não machuca ele. Ele é meu único amigo. Eu sei que ele pode ser um pouco irritante às vezes. Vem aí! Eu também. A Kissy pegou os dois. Eu achei que a Kissy ia matar os dois, velho. Nossa, o Hug falou um negócio que é verdade. O Player, ele é meio irritante, velho. Sério mesmo. Mas ele é gente boa. Avante! Eu não sei onde eu deixei meu agarrador. Acaba com o Hug. O Hug vai zoar ele agora. Volta aqui. E eles se abraçam. Fim. O Hug e o Player são os melhores amigos, né? Ah, olha. Quando nos conhecemos. Aí você tentou me comer. Quando você conheceu a Kiss? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Acho que eu ouvi algo. Já volto. Espera aqui. Você pode assistir Chaves enquanto eu volto. Eba! Valeu! Assiste Chaves. O filme do Pelé. O filme do Pelé. Hora de tirar o Player. Ih, a Poppy, velho. A Poppy. Ai, Chaves. Esse filme aqui é muito legal. Nossa, ela trocou a fita. Ela vai deixar um filme de terror. E o Player vai morrer de medo, velho. Eu vou abraçar os meus amigos. Nossa. É o Hug matando todo mundo, velho. Amigos. Nossa, Poppy. Ai, meu Deus. Era a Kiss. Ela precisava de um abraço. Nossa, o Player vai achar que o Hug é mau, velho. Espera. O que aconteceu? Volte pra mim, amigo. Você matou eles. Matou todos eles. Eu não quero te machucar. Eu vi sua fita do mal. Minha fita do mal? Não queria ter feito aquilo. Eu só queria abraçar meus amigos. Mas eu fui criado para o mal. Eu não posso abraçar sem machucar. Nossa. Eu não te abraço. Tchau, amigo. Você não pode me abraçar. Mas eu posso te abraçar. Quase que o Hug abraça ele. É matar ele, velho. Kiss e o Player são grandes amigos agora. A Kiss perdoou o Player. Fique imaginando o que eles estão planejando. Eles são tão fofos. Gente, o que vocês estão planejando? Na verdade, a gente precisa ir, Hug. Vejo vocês depois. Tchau, amigos. Onde eles vão? É delicioso. Pois é. Muito bom. Aqui estão vocês. Eu estava procurando vocês. Eles não querem ficar perto do Hug, velho. Eu queria um pouco. Pois é. Vocês estão contando segredos. Tá bom. Eu vou deixar vocês sozinhos um pouco. Eles estão ignorando o Hug. Nossa, isso está muito legal. Eu mesmo, filho. O que tem aí? Posso ver? Não. Você não pode ver isso, Hug. Nossa, uma maldade com o Hug, velho. Coitado do Hug, velho. Aqui está o quarto. Pode entrar. Desculpa, mas você não está convidado. Você está sozinho de novo? Você não tem amigos. Vixe, logo a Poppy. Talvez eu possa ser sua amiga. Sério? Mas espera. Antes, vamos jogar um joguinho, ok? Claro. Vai não, Hug. Eu amo jogar o mestre mandou. Ainda mais quando o mestre sou eu. Nossa, a Poppy é muito folgada. Me tem comida na boca. Muito folgada. Aqui está. Está fazendo um hug de escravo. Não, por favor. Eu faço qualquer coisa. Ei, então vamos brincar de cachorrinho. Você é meu cachorro agora. O Hug virou um cachorro. Ninguém mexe com o meu amigo. Por que é que você está com a Poppy? Eu não queria atrapalhar vocês. Me segue, Hug. Vem cá. O que é? Eu realmente não... Surpresa! Aniversário dele? A gente queria te surpreender. Por que você merece, Hug? Aniversário do Hug. Quantos anos ele está fazendo? 60 anos? Onde é que... Estou aqui. Volte aqui. Você pode correr, mas não pode se esconder. Esse Hug aí é do mal. Te achei. Hã? Quê? Olha atrás de você. Muito lento. Tem que ficar mais atento, grandalhão. Eu vou te pegar. Te peguei. Nosso Hug está muito rápido. Te peguei. Despertinho. Você está preso. Ele vai cair de novo. Ele vai puxar a caixa. Ah, é? Quero ver tentar a sorte. Olha lá. A caixa vai cair, ó. Toma cuidado. Vem aqui. Não. Vai cair. Não. Não. Agueta firme. O quê? Tudo bem. Hã? Hug? Nossa, o Hug sacrificou a própria vida para salvar o player. Hug, vai. Me responde. Por favor. Esteja bem. Hug. Para de brincar. Vai. O que aconteceu com o Hug? Não morreu, não. Ele é forte. Ele é forte. Ele é forte. Tudo bem. Eu te peguei. Pensei que tinha morrido. Que bom que você está bem. Muito top, velho. Muito top. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal OrnstrumpBR e já deixa o like. O link vai estar aqui na descrição, tá bom? Tchau. Obrigado.